Aô, babovo, como é que cês tão, seu buruco dungo de vovó? Vamos ver as confissões dos famosos agora de fofocar? Tu gosta de fofoca, né? Adoro! E eu acho engraçado como que o povo confessa essas coisas assim, como se tivesse no grupo das amigas, na maior intimidade. Ai, ontem eu raspei o... Ai. Ai, foi mesmo, amigar sim o nível dos papo. Bora, bora ver então. Bora, esses vídeos aqui eu peguei lá do canal Matheus Massafera. Gosto muito dos vídeos dele lá, entrevistando os famosos. Vai, dá o play, Biel! O Gavass, posso? Képera, posso? Ah, sou a Képera. Ah, essa é gata. Emily Garcia. Péssimo. Não acredito no que eu ouvi. Por que cê pensa na Emily Garcia, Neymar? Oxi, sou difícil. Porque eu sou o Fogmaster Neymar. Eu que escolho, me respeita. Ai, vai pensar na Emily Garcia. Eu fiz ontem... Eu tenho que me conquistar, Matheus, é assim. Eu fiz ontem com ela e ela falou que te pegava. Isso é o Neymar, né, pai? Anitta. Anitta é minha amiga, já peguei. A gente já se pegou. Tá, mas pegaria de novo? Não, respira amiga. Bruna. Porra. O Brilho indo embora. Quase o que ele fala. Eu queria muito continuar pegando. Cortou o coração de Ney Ney. Apertou sem abraçar. Famosinhos, você já beijou. Meu Deus. Rindo de desespero. Mais ou menos. Ah, mais de 10, assim. Tudo isso? 20. Mais de 20. É, pelo jeito ela só não pegou a eu. É porque tu não é famoso, né, pô? A primeira letra ou o nome, pai, do que você mais gostou de ficar. Nossa. Pronto. Eu, se eu fosse você, eu ia conseguir. Olha quem eu gostaria, tá? Só de lembrar o nome é bonito. O Bruno Vidal. O Joãozinho. O Pedro Avelar. Ela falava só a cabeça pro Joãozinho ali, você viu? Foganole. Foganole. Deixa eu ver quem mais. Quem são os próximos de fim dela? E Joãozinho é com o Jota. Esses que eu falei, quantos você já pegou? Acho que só um. Só um? Juro, só dois. Dois? Ai, fala quem? Três, Matheus, aqui, ó. Três. Três? Quem, fala, vai. Nem ela sabe. Não, dois. Dois. O Vidal e o Jota. O Joãozinho mais velho do Tranjota, né? Joãozinho, tá com tudo. O João botou em Maria. Ixi, Anil. Ela pega tanta gente que não sabe se é um, se é dois, se é três, se é dez, se é vinte. Tá ali, mais ou menos entre dois e mil e novecentos. Mais ou menos isso. Já assistiu o filme Smaltz de 18 sozinha? Já. Que nem. Aqui, né? Curiosidades. E afins. Ela tem as curiosidades juvenis dela, Joyce. A curiosidade dela. Cabaré abriu o suído hoje. Eu vou dar o telinho vendado? Aham. Isso. Ela falou, eu vou dar o... Espírito de quinta série. Calma, pode vir o vencedor aqui. Eu não conheço a pessoa que eu nunca vi. Vou estar dando o telinho, depois vai ser mais esquisito ainda. Olha, desculpa, eu vou por isso. Calma. Fica aqui. Três segundos, Selinji. Tambai. Não, você sabe que você vai pegar mesmo, porque eu não tô vendo nada. Pegada xuxa, hein, meu brother? Três. Pegando no ovo. Quatro, cinco. Ah, era três. Calma. Agora você vai tirar a venda e vai falar... Sim, cadê o resto? Ah, vacilou aí com o vídeo cortado, pô. Que é curioso pra saber o que ele ia falar do cara. Acho que ela não gostou, não. O cara vem com a mão mole. Mãozinha de alface. O cara tá beijando a Vanessa Lopes e Fingu Ringu. Passa. Ricardinho. Passa. Foganoli. Não, pego não. Passa o Foganoli. Ô, por quê? Que horror. Tá achando isso estranho? Mano, juro que foi, tipo, um bug mental. Rodrigo, do BBB. Tô ligado. Que caralho de óculos é aquele ali, bó? Eu só vi agora. Que é isso aí, bó? Estrumbólico. É um transformer. É, nem mais óculos. Isso aí é uma máscara. Enfim, estranho ela dizer que pegava o amigo, né? Ah, não. Foi sem querer. O subconceito dela quer. Pra vocês verem que esse negócio de amizade entre homem e mulher não existe. Subconceito da pessoa ali, ó, tá programado. Ah, Patrick, nada a ver. Eu sou mulher e eu tenho um amigo, um homem. Não quero ficar com ele. Mas ele quer. Porque um dos dois sempre quer. Se você não quer, ele quer. Se ele não quer, você quer. É assim. Uma menina chegou pra você e falou assim, ah, tô grávida. Já. Já? E aí você fez três oportunidades e tudo? Eu tenho uma filha que foi assim. Eu fiquei com essa pessoa. O Brizola já chegou e tava perguntando a sua filha? Já, sim. Eu fiquei com essa pessoa uma vez. Depois da... Fiz um show e depois eu fiquei com essa pessoa. Uma única vez só. Nossa. Era pra ser, cara. Quando eu tô alto aí? Fez quatro agora. Dia 24 de fevereiro. Eu não sabia que você ia rapaz, não. Não sou. Aí aconteceu. Aí depois passou um tempo, ela já tinha ganhado a criança. Aí depois falou, eu tenho uma filha sua. Aí eu fui lá e fiz o DNA. Aí deu 99,9. Aí depois eu falei, ah, sou meio geral. Mas é que é descuido nosso também, né? Mas eu acho que tinha que acontecer também. Nossa. Descuido. Não fala isso não, cara. A criança já nasceu. Já pensou se ela escuta isso aqui. Ah, eu sou um descuido, então. Descuido é falar isso aí, mãe. Pode até ser descuido mesmo, mas a criança não tem culpa, né? Pô. Você vai ficar falando, ah, foi um erro, foi um... Não, faz isso não. Acho pesado, mas o importante é que ele assumiu e eu acredito que deve ser um pombai. Bombai. Oba. Bombai. Tranquilamente. Emile Araújo. Facilmente. E a Yarla. Evidentemente. Então, ó, só pode usar a palavra diferente. Você vai conseguir. Não vale repetir. Mítico, bote qualquer um aí que eu lasco. Quem perdoa é Deus. Quem dispensa é exército. Mande que eu toro. Mano, já, uma vez só. Por quê? Eu fui no p*** uma vez. Sério, juro pra tu. Uma vez e não voltei nunca mais. Por quê, hein? Grossaria é essa que é a mulher do p***? Porque a p*** foi grossa comigo, mano. O que ela fez? Pô. Mas foi mó tempão, mano. Eu tinha o quê? Falou que o Pinto era pequeno. De oito anos. Ih, Pinto pequenininho teu, mano. Gostei nada, ela me distratou, mano. Mas qual é o sentido de distratou? Por causa de que eu cheguei no p***. Aí eu falei assim, qual é o... Eu falei, eu só sei que eu elogiei ela. Eu falei, c*** você é uma preta linda, né? Aí ela falou, pô, mano. Não fica me elogiando, não. Me c*** igual que você mete o pé. Ela falou assim pra mim. Aí eu tomei trauma de p***, mano. Depois desse dia aí. Mas ela não entende o que ela xingou, não. Traumatizou o cara. Pô, cara. Não fica me elogiando, não. Me c*** igual que você mete o pé. Eu acho que você tá muito... O que? Sentimental? É. É, né? Ela fez nada mais. É, né? Não, não foi grossa mesmo. Você já tá enrolando, cheio de amor. Dezenove anos, ó lá. Garoto novo, né? E ela querendo saudinho em dia, né? Ela tava trabalhando, tá certa? É, ela não tá pensando nisso. É, eu tô pensando. Tu me fez refletir agora. Mas mesmo assim eu não voltarei. Me fala aqui, mano. Mas independente de qualquer coisa, eu achei ela grossa mesmo. Ah, tu achou grossa? A menina. Se eu elogio uma garota de programa e ela fala isso comigo... Cala a boca aí, véi. Vamos logo aqui que eu vou embora. Eu vou embora, eu não quero mais nem nada com ela. Vou sair fora, pô. Imagine se é o cara que chega lá tratando ela igual lixo. Aí ela ia nem a gostar, ia só ofender. Ah, eu não sou bagunça. Tem umas que gostam de ser tratada assim. É, né? Vai saber. Tirado essa calcinha também? Não. Que roda. Não me apetece. Por quê? Não, porque eu gosto. Porque... Mais calcinha de homem? Não, na frente. Pode fio dental. O quê? Não pode. Brincadeira besta da porra é essa aí, Matheus? Tá muito estranho. Você não gosta de usar calcinha não? Por quê? É fio dental, poxa. O MC Kevin quase beijou o Matheus Mazatel. Minha vez, eu vou tirar você, bebê. E ele fala como quer, tá? Bebê, eu vou tirar você, já viu? Não, não. Vou tirar você, ó. Ah, eu falei, bebê. Bebê, eu vou tirar você, já viu? É bizarro. Toda vez, é mesmo. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho alguma coisa nessa caixa. Claro que vale. Se tirar na caixa... Boca! Não, na boca não, na boca eu vou não, Matheus. Deixa eu ver. Selinho. Beijo. Selinho, Kevin, vai. Selinho? Já assisti esse. Vai beber. Ele vai ser eliminado do jogo. O cara quase beijou o Kevin. Porque você não quer, como é que é a cega? Explica. Kevin tá lá na casa da porra, o cara bota quase beijou. Eu não beijou o meu. Mas você vai ser eliminado. Fala, eu sou eliminado. Mas aí você pode, tudo bem, mas tem que ser eliminado. É, tá bom. Eu comi ração. Não, tá bom. É ração, tá bom. Então... Bebê, deixa eu explicar. Você pode ouve dar um selinho. Não pode. Eu acho que pode. Eu acho que não. Fala aí, Joyce. Boca não, avisa aí. É um selinho rápido, assim. Qual o problema? Ele já me deu na peça. Qual o problema? Qual o problema, cara? Não precisa não. Você roubou. O cara não quer. É, deixa eu roubar, então. Vem cá. Esse é o problema. Eu não quero. Ele falou, ele quer. Na hora que eu olhei, ele fez assim, ó. Então vem cá. Vou dar aqui. No rosto, tá bem, sério. No rosto? É, aqui, assim, ó. Calma, eu vou dar no rosto. Calma, aqui, Kevin. Calma, no rosto. Eu não vou dar na boca. No rosto? Aí. Aí, já era. Tô no jogo. Aí, já era. Jogo da pé. Aí, caiu aqui no dado que tem que dar o coi. Se não der o coi, vai estar eliminado. Você quer ser eliminado? Aí, tu dá, né? Claro, eu não quero ser eliminado hoje. O presente mais legal que eu já dei... O cu vale. Ai, amiga, é um presente super legal. A gente só pode falar aqui, então. Ui. E o meu rosa lindo. Sério? Você faz caramelo com as tuas vibes? Você quer dizer que um dia eu fiz um vídeo que é de que? Tá aqui o vídeo. Eu mostrei mesmo com pra elas. Calma, aqui. Mudou a minha vida essa informação. Curou quatro câncer. Eu sempre quis saber. Às vezes, eu tô escovando os dentes e eu penso... Qual a cor do cu de maçã? Uma maçã grande. Será que o Pablo Vittar já deu tom de presente? E se não deu tom, ia dar o quê? Pichaneda. Só tem tom em madeira pra dar. Pichaneda. Parou, gente. Não, parou, parou, parou. Vamos finalizar aqui. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, galera. Se você se divertiu, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos. Clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.